Olá, tudo bem? Eu me chamo Laís, eu falo de Foz do Iguaçu, Paraná, eu tenho 27 anos. Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu tive dois abortos, um ano passado sendo um aborto retido em outubro, e esse ano, infelizmente, em março, eu passei por um aborto espontâneo. Após descobrir essas perdas, né, com o decorrer do tempo que foi passando, eu fui me sentindo muito pra baixo, tinha muitas coisas que estavam me atrapalhando. Então, um dia, olhando o Instagram, eu vi um patrocinado da Carol, onde dizia como ajudar mães de anjos a superar a perda do seu filho. Nisso, eu vi um vídeo dela, tive a oportunidade de me inscrever, ter uma conversa com ela, e contar um pouco da minha história, contar o que estava acontecendo, o que estava atrapalhando a minha vida pessoal, o meu relacionamento. Ela me deu algumas dicas, e eu resolvi me inscrever num curso dela, que é o curso para mães de anjos. No decorrer do curso, conversando com outras mães, a gente vai tendo outras perspicções, vamos vendo como mudar algumas coisas na nossa vida, melhorando várias coisas na forma de pensar, na forma de sentir, e você vai se sentindo mais leve. No decorrer do curso também, isso quase no final, eu descobri que estava grávida. E daí, a felicidade tomou conta do meu coração. Não que eu não tivesse o medo e o receio de passar pelo que eu já tinha passado, mas tudo o que eu aprendi no curso fez me sentir mais leve para essa nova gestação que eu estou passando. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu filho no meu ventre, e eu vejo o quanto o curso me ajudou a lidar bem com essas questões da perda dos demais bebês que eu tive. Então, o que eu posso deixar para as pessoas é que elas não desistam. Quem puder se inscrever no curso da Carol ajuda muito. É um curso que nos estimula muito a trabalhar vários pontos dentro de nós e vai nos deixando cada vez mais leves e a trabalhar as nossas perdas. Então, por isso, eu falo para você hoje, faça o curso, converse com a Carol, pois você não vai se arrepender. E assim como eu, eu acredito que todos vocês vão realizar o sonho de vocês de serem mães.